E pequenos pecuaristas do interior de São Paulo estão sofrendo com os baixos preços pagos pelo leite. Já para o médio e grande produtor, os preços estão estáveis. Em comum, ambos reclamam da falta de uma política de valorização do preço voltado ao produtor rural. Pecuarista leiteiro, profissão que está se tornando um desafio para muitos. Sebastião está na atividade há mais de 30 anos e anda desanimado. Em uma época que seria ideal o pico de produção, esse ano os valores estão invertidos. Com poucas pastagens e baixa produtividade, os valores pagos ao produtor também continuam caindo. De 1,10 para 92 centavos. E essa baixa pode ser observada aqui no tanque. O produtor conseguia tirar 250 litros e hoje apenas 140. O preço que estão pagando no leite não dá, porque você não compra nada. Então eu acho que o leite tem um parâmetro. O preço de alguma coisa, para você... Não, subiu o salário, sobe o leite. Subiu o óleo, sobe o leite. Mas não, tudo sobe e o nosso fica parado. Devia aumentar o leite, não diminuir. E eu estava fazendo o contrário. Está diminuindo o leite no tanque e está diminuindo também no preço. Isso eu acho que é um absurdo. É um abuso para o produtor rural. Seu Sebastião mantém 30 vacas em lactação em Votoporanga, região noroeste paulista. Segundo ele, os índices de preço estão abaixando desde novembro. Queda de 40%. O chefe da Casa da Agricultura de Votoporanga, Ricardo Gomes, disse que o pecuarista não tem outra alternativa. E fica pressionado pelo mercado e laticínios. Eles não estão preocupados quanto custa o leite de leite. Agora, a produção em si, eu sei que é cara. Tem a logística disso tudo. Mas num veranico que nós estamos no mês de janeiro para fevereiro e diminuir o preço do produto para o produtor é uma dificuldade muito grande para ele. E os custos estão aumentando. O milho é do ano passado. Como colocar um preço tão alto aí nessa quirela ou na ração em si? Então fica complicado para o produtor. A realidade de João é um pouco diferente. Ele tem um total de 138 vacas em seu plantel, na cidade de Cosmorama. Hoje, apenas 38 estão em lactação e 13 para dar cria. Por isso, não produzem o leite. Média de 700 litros por dia. Mas até o final de maio, segundo ele, a produção volta aos 1.200 litros. Para ele, o preço continua estável. 1 real e 12 centavos. O mercado hoje está tendo uma reação dos preços. A tendência é começar a valorizar um pouquinho mais o nosso produto em função da diminuição da produção, em função da estiagem que teve, que foi um pouquinho mais prolongada. E já começou uma recuperação de preço para o produtor. Não igual ao que está na gôndola do supermercado, né? Porque o produtor, ele sempre é o último dessa cadeia a receber os aumentos de preço que o consumidor paga lá na gôndola do supermercado. Sebastião e João são casos diferentes, mas com algo em comum. Pedem por uma política de valorização. Nós ficamos preocupados, porque até onde vai essa política? Ninguém olha para o produtor rural, só quer que vende barato, só que vende barato, barato, barato. Não existe isso. Se você for analisar a balança comercial nossa, a agricultura e a pecuária é o que alavanca a nossa exportação, né? E nós não somos valorizados na nossa produção. O que está para ocorrer, se continuar assim, sem uma política agrícola, de manter os preços justos para esses produtores, é os produtores diminuírem a quantidade de produtores de leite no estado.